Boa tarde pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui hoje para o canal, no dia 10 do 3 de 2019, a minha criação de mirim preguiça Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo e por essa data, que ela é muito especial para mim Pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês duas matrizes e quatro divisões Eu já volto com vocês, só um momento Aqui é a minha primeira matriz pessoal, que foi uma remoção e eu venho conservando ela desde então Dessa matriz aqui pessoal, eu realizei duas divisões, que logo vou estar mostrando para vocês E ainda por cima, olha o tanto de disco, de alimento de abelha que essa abelha possui Que essa matriz possui Já volto aí com vocês, até o próximo vídeo Aqui está a matriz número 2 pessoal, que eu acabei de acrescentar um acetato nela Porque os discos já estavam batendo na tampa e toda vez que eu abri ela para fazer revisão Estava tendo dificuldade, inclusive nessa revisão, ao colocar o acetato Infelizmente acabei perdendo muitos discos de cria que estavam grudados na tampa Vou estar abrindo ela aqui para vocês darem uma olhada, só um momento Ela tem essa travinha aqui pessoal, já soltei ela para facilitar Acabei de acrescentar esse acetato aqui, olha como ela está bonita Quase que eu perdi a rainha pessoal, porque ela acabou fugindo E ela consegue voar também, viu pessoal, não voa tão bem quanto as operárias Mas ela consegue se deslocar um pouco aí no ar Aqui estão os discos novos Já estão começando a madurar Pode ver aí que estourou algumas células Aqueles discos ali eu coloquei para reaproveitar Acabei deixando o flash ligado aí, está atrapalhando Essa daqui é a matriz número 2 pessoal Também foi realizado duas divisões Tirada desta mesma colônia Já mostro para vocês Até o próximo vídeo Pessoal, voltando aqui como prometido Essa daqui é uma divisão Essa daqui é outra divisão Realizada no dia 23 do 7 Oh, perdão No dia 23 do 2 Essa daqui também É uma divisão no dia 23 do 1 De 2019 Essa daqui também é uma divisão Do dia 7 do 2 De 2019 E hoje, pessoal Começaram a fazer postura Essa daqui E essa daqui, ó Que foram as primeiras que Que eu fiz divisão Já mostro para vocês Acrescentei também acetato nelas Só um momento Estou abrindo ela aqui para vocês darem uma olhada Não tem muita abelha, pessoal Mas eu tenho alimentado ela Lá está Não sei se vocês conseguiram ver aí A rainha Passando por debaixo ali Daquele alimento Começaram a fazer postura, pessoal Vou ver se dá para mostrar aqui para vocês Ali está a postura dela Começou a fazer hoje, pessoal Já fechou uma célula E já tem mais três aí sendo realizada Tem uma Fonte de alimento aqui, ó Para o vídeo não ficar muito grande Vou estar mostrando as demais aí para vocês, pessoal Esqueci de mostrar a frente Isso daqui é Que foi realizado no dia 23 do Do 1 De 2019 Essa daqui, pessoal É do dia 7 do 2 Só um momento Também começou a realizar a postura Recentemente Hoje também foi o dia Que elas tiraram aí Para estar começando A postura nova aí Não sei se vocês conseguem enxergar Do lado esquerdo do vídeo Essa daqui, inclusive Já tem mais do que a primeira Que eu acabei de mostrar Já tem aí Três células Fechadas Essas daqui Que estão no meio, pessoal Foi parte da divisão Que eu catei o disco um pouco verde Ainda está nascendo a abelhinha Ainda está nascendo a abelhinha Fonte de alimento Estou alimentando elas também Até o próximo vídeo Essa daqui, pessoal Também foi dia 23 do 2 De 2019 Recentemente também Já tem princesa Praticamente uma futura rainha Formando aí Tem muita abelhinha Não sei se eu vou conseguir Mostrar aqui para vocês É que eu deixei o flash ligado Ao invés de ajudar A estar atrapalhando É, pessoal Infelizmente Não vai dar para Mostrar para vocês aí O resultado Só que ela ainda não Começou a postura, pessoal Mas eu já vi que tem Aceitação aí Da parte das operárias Pela nova e futura rainha E ainda que não Tem uma célula ainda real Para estar nascendo, pessoal Até o próximo vídeo Agora vamos aí, pessoal Para a quarta e última Realizada no dia 23 do 2 também As duas, ambas Foram realizadas no mesmo dia A do vídeo anterior E essa Só um momento Inclusive, pessoal As duas primeiras Que eu mostrei aí Para vocês Demorou um mês Um pouco mais Para começar a postura Eu acredito que a mesma coisa Vai acontecer com essas duas Últimas que eu estou mostrando aí Para vocês Tá muito bonitinha, pessoal Tem muita abelha Para nascer ainda Esse disco aqui É parte da divisão Não é a atual Rainha que está Tá muito bonitinha